Grande, colorido e futurista, o veículo no estacionamento interno do campus da UF Bayondina chama atenção. Trata-se do Haka Truck Maker Space, um caminhão equipado com laboratório tecnológico que funciona como uma sala de aula itinerante, voltada para capacitação em desenvolvimento, cloud e inteligência artificial. Nós recebemos, acolhemos o Haka Truck, eles trazem toda a infraestrutura com todos os computadores e equipamentos necessários e nós demos a infraestrutura necessária para a execução. A infraestrutura de segurança, de pesquisa, de rede, elétrica e tudo mais. A estrutura móvel inovadora integra o projeto Residência em Tecnologia da Informação e Comunicação, apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e percorre diferentes instituições de ensino superior por todo o Brasil. A gente ensina a linguagem de programação Swift, que é uma linguagem da Apple, então eles aprendem a programar mobile, né, para o celular. A gente ensina tecnologias e serviços cognitivos da IBM, então algumas coisas de inteligência artificial e tudo mais, e a parte de hardware, né, de IoT. Mas acho que a gente consegue agregar, além das disciplinas que eles veem aqui, com a nossa metodologia, que é o CBL. Então eles conseguem também resolver problemas do dia a dia com o que eles aprenderam aqui e eles vão conseguir aplicar isso em qualquer disciplina deles na faculdade. Todos os alunos participantes dessa capacitação tecnológica são estudantes dos mais variados cursos de graduação da UFBA. Para ter acesso, primeiro, eles participaram de uma capacitação a distância, onde tiveram conhecimento do conteúdo introdutório. Neste momento, acontece a segunda etapa, que é presencial, nesta sala de aula sobre quatro rodas, que é equipada com instrumentos e computadores de última geração. Eu tô amando, sinceramente, porque eu nunca tive a oportunidade sequer de tocar em um Macbook. Então é um contato, assim, muito interessante e os professores são muito legais. Os colegas também, tudo tá sendo uma ótima experiência. O ciclo 2023 de aprendizagem sobre rodas do Haka Truck Maker Space está se encerrando com a presença de pouco mais de 30 dias estacionado na UFBA. O que a gente vê é sempre a satisfação do aluno no último dia, de ver que ele conseguiu construir algo que ele não imaginava no primeiro dia, porque ele não tinha conhecimento nenhum nessa área. Uma das coisas que eu mais gosto de estar aqui é estar sempre conhecendo pessoas do mercado, conhecendo pessoas aqui da região, que estão sempre acrescentando a nossa vida, tanto na parte acadêmica, quanto na parte profissional. O conhecimento da computação, ele é essencial para todos. Então, é gratificante. A gente tá fazendo o nosso papel, a gente tá indo além das fronteiras da universidade, dialogando diretamente com a sociedade e fazendo parte de todo esse movimento, que não é só baiano, é nacional e é mundial. Tchau. 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 Tchau.